Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Meus amigos, tem duas coisas que eu aprendi nesses quase uma década de YouTube focada em videogame. É o seguinte, primeiro, você acha que você odeia a EA, mas você não odeia a EA o bastante. E segundo, você acha que você odeia jornalistas, mas você não odeia jornalistas o bastante. Existe muito mais espaço no seu coraçãozinho pra odiar esses ativistas desgraçados. E quando você mistura o cocô com o strume, vulgo, quando você mistura jornalista com o EA, meu, você tem a combinação perfeita para o suco de churume gamer completo. Que é o que a gente traz pra vocês hoje. Veja bem, a EA Games está atualmente agora trabalhando em um jogo do Pantera Negra da Marvel. A EA é dona da Cliffhanger Games. Um estúdio específico que está focado nesse projeto Pantera Negra há alguns anos. Esse aqui já foi um projeto que já foi anunciado há um tempo atrás. E a gente já trouxe aqui um vídeo na central anteriormente. Justamente falando que um dos desenvolvedores desse Cliffhanger Games é uma pessoa abertamente racista. No caso, ela é uma mulher negra. E ela já falou em entrevista que, não, na nossa equipe a gente só contrata negros porque brancos são perigosos. A gente não se sente confortável, a gente não se sente seguro com brancos. Eu tenho uma equipe de 21 agora para Validate. É uma equipe muito grande, é uma equipe muito grande, para Indie Games. Mas, quem é a sua equipe? Validate tem uma equipe de todos, 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 todos os outros. Nós não temos mais pessoas em torno da nossa equipe. Eu fiz isso porque eu queria criar uma equipe de safe ambiente. E eu sei que a melhor forma para uma equipe de safe ambiente é para pessoas que são apenas como eu. E eu não estou dizendo que as pessoas brancas na indústria estão criando uma equipe de safe ambiente. Eu não estou dizendo isso. Isso não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, às vezes, é difícil trabalhar com as pessoas brancas porque eles pensam que algo fez tudo bem. Mas é realmente uma microagressão. E ninguém quer lidar com isso enquanto eles estão tentando fazer um jogo que eles amam. Ou seja, é uma racista. Porque se você vai lá e está julgando o caráter da pessoa em demérito de cor, você é racista. Ponto. E aí, meus amigos, como se racistas já não fossem o bastante trabalhando no jogo do Pantera Negra, agora a gente também tem o quê? Feministas jornalistas lacrolas que acreditam que todos os gamers são racistas. Cara, me fala se esse jogo do Pantera Negra não fica cada vez melhor. A minha raiva está nas alturas, cara. Exatamente, Watt. Eles estão em ótimas mãos e o que poderia dar de errado, não é mesmo? Portanto, meus amigos, como eu sempre gosto de falar, lembrem-se de votar com a carteira e lembrem-se de pensar aonde e como você vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro e qual estúdio e quais desenvolvedores você vai estar ajudando a bancar quando você comprar esse jogo. Porque nesse caso aqui, você não só vai estar apoiando racistas, como você vai estar apoiando racistas que te consideram preconceituosos. Galera, quem falou com vocês é online da Central e agora, Watt, a gente quer passar para vocês os detalhes deste caso aqui da Cliffhanger Games que fica cada vez pior e que, de novo, traz cada vez mais motivos para a gente odiar a EA e os jornalistas de videogames. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do Watt, os links estão na descrição do vídeo. Eu não vou negar que quando anunciaram que estavam fazendo um jogo do Pantera Negra, eu até fiquei animado, ainda mais porque foi ali perto da época do Marvel's Avengers, lembra? Aquela porcaria. Então, a gente estava ali puto com aquele jogo e aí anunciaram que provavelmente a gente teria esse jogo e, obviamente, a gente ficou ali também com o pé atrás porque era da EA, mas, enfim, a gente ficou até animado porque era um jogo do Pantera e podia ser um jogo bom. Mas agora vendo o estúdio, vendo essas polêmicas, vendo quem está trabalhando, vendo o posicionamento, olha, eu começo a ficar com muito mais pé atrás agora. O jogo ainda pode ser bom, pode surpreender, mas, cara, sério, ficar ouvindo isso, ficar lendo esse tipo de postagem e não ficar revoltado é complicado. Não, é como eu disse, meu amigo, o jogo pode até ser bom, mas lembre-se de votar com a carteira. Quando você vai lá e compra esse jogo, quando você vai lá e recomenda esse jogo, você está bancando racistas que te consideram preconceituoso sem nem saber qual o mérito da situação, sem nem saber quem é você. Então, se você realmente quer bancar esse tipo de gente, fica aí o questionamento para você. Então, como eu disse, a gente tem a Cliffhanger Games, eles estão trabalhando em um jogo para a EA Games do Pantera Negra. Já teve esse caso aí da racista, e agora, meus amigos, a gente traz para vocês o caso da Alexa Rae Coriea. Essa Alexa Rae Coriea, ela é atualmente uma roteirista e designer narrativa que está trabalhando na Cliffhanger Games. Ela é basicamente responsável pela história do Pantera Negra, tá? Mantenha isso em mente. E ela, meu, ela já tem um histórico aqui muito interessante, que é o quê? Ela é ex-reporter e editora sênior da Polygon. Que é um website focado em notícias de videogames mais lacrolas do mundo dos jogos. Junto com a Kotaku ali, né? Exatamente. A Polygon junto com a Kotaku são o esgoto digital de videogames que toda hora está falando que você é um racista, que você é um preconceituoso, que os gamers são raivosos de hiper, mega, extrema direita, porque criticaram alguma mudança ridícula em algum personagem. Enfim, eles representam tudo o que está de errado com a indústria dos videogames. E essa Alexa era repórter e editora justamente da Polygon. Agora ela trabalha como a roteirista da Cliffhanger Games. E olha só que interessantíssimo, tá? Recentemente, a Alissa Mercante, essa que também é outra ex-jornalista da Kotaku, que, meu, essa Alissa Mercante é louca. Acho que a gente já trouxe até um vídeo aqui falando sobre ela antes aqui na central, né? Mas, meu, em suma, tá? Essa daqui é potencialmente a mulher mais louca e mais retardada da indústria dos videogames que a gente tem por aí, tá? Recente ela está arrumando briga com um monte de gente, né? Com Grams, está arrumando briga com um monte de gente aí, tipo youtuber também. Exatamente. Como eu disse, essa daqui era uma das chefonas da Kotaku. Então, para ela, todo gamer é racista, todo gamer é preconceituoso, todo homem é lixo, feminismo na veia, toda aquela cartilha progressista que você já conhece e odeia, tudo isso ligado no 220. Enfim, essa mulher aqui é terrível, é um nojo de ser humano, é um esgoto em pessoa. E aí, olha só que legal, né? Essa, que é uma jornalista de games, que trabalha com videogames e tals, ela foi no Twitter alguns dias atrás e fez a seguinte postagem. Eu não apoio os gamers, pois a maioria de vocês são preconceituosos. Do nada, simplesmente do nada, simplesmente do nada, a mina que trabalha com videogames fala que todo mundo que consome de videogame é preconceituoso. Só isso aqui já é ridículo. Mas aí, do nada, sem ninguém perguntar absolutamente nada, sem ninguém, sabe, pedir por 5 centavos, vem o quê? Essa Alexa Ray Corriera e vai lá e comenta o seguinte. Eu preciso desta frase como uma estampa de uma camiseta minha. E aí, numa tacada só, essa Alexa Ray Corriera conseguiu se queimar completamente com os gamers, pois ela tá apoiando que todos os gamers são preconceituosos, são racistas, enfim, que ela quer levar isso numa camiseta, e que ela, trazendo essa perspectiva e sendo roteirista do jogo do Pantera Negra, ela provavelmente vai trazer isso também no seu jogo no futuro. Então a gente pode esperar que ela vai trazer algum tipo de ideologia, algum tipo de ativismo no jogo do Pantera Negra, e provavelmente vai ter algum tipo de papinho aí, né, ideológico ativista, falando justamente sobre preconceitos. Até porque, olha só, né, ela acredita que os gamers são preconceituosos, e ela está sendo roteirista de um jogo sobre o quê? Um super-herói negro. Você acha que não vai ter vitimismo? Você acha que eles não vão pagar o coitadinho, ai, o Pantera sofreu racismo por causa dos brancos malvados? Meu, isso daqui é o sonho molhado desses lacrolas. É trazer vitimismo escancarado em produções digitais para milhões de pessoas. Então eu tenho certeza que ela vai fazer isso. Só que agora o plano dela foi por água abaixo. Porque ela conseguiu se auto-expor, ela fez um auto-exposed nessa situação, e agora, meus amigos, todo mundo está replicando esses prints, todo mundo está replicando esse tweet retardado. Ela foi rapidamente trancar o seu perfil no Twitter, trancou suas redes sociais, os tweets agora delas estão protegidos. Mas agora já é tarde, meus amigos. Agora já sabemos que a roteirista do novo jogo do Pantera Negra da EA é uma lacrola, né, é uma woke de carteirinha que acredita que todos os gamers são preconceituosos, que provavelmente vai estar trazendo todas essas ideologias retardadas para o seu novo jogo. Então eu te pergunto, você acha mesmo que quando lançar o jogo do Pantera Negra ele vai ser recebido com o mesmo carinho e amor que ele poderia ter sido recebido se esse caso aqui não tivesse rolado? Fica aí o questionamento, né? Não, eu fico impressionado com a capacidade das pessoas de generalizar, né? Porque a gente está falando de um mercado, né? Pega o mercado de games, é maior do que música, cinema, tem muitos consumidores, e aí você engloba todo mundo dizendo que são preconceituosos. Sendo que, sei lá, uma meia dúzia é, e aí coloca esse rótulo para tentar ganhar as discussões ali na internet, no Twitter. É muito feio isso. E o pior é a desenvolvedora aí do Pantera ir lá e confirmar isso, né? Ficar validando e acabando manchando a sua própria imagem e agora, consequentemente, por fazer parte do Pantera, vocês estão muito bem aí. O jogo também vai sofrer... Vão lembrar disso, né? Na hora de gastar o dinheiro com o jogo, quando estiver ali fazendo marketing, a EA anunciar algum trailer e tal, essa galera vai lembrar dessas falas e provavelmente vai rolar mais uma briga aí na internet dessa guerra que a gente está tendo hoje em dia e eu acho que eles merecem. É isso que eles merecem, porque se todo mundo fazer o seu trabalho, ficar quieto, parar de empurrar esse tipo aí de acusação para cima dos jogadores que não é uma verdade, vai continuar isso. Não, e eu acho sensacional como esses lacrolas adoram cuspir no prato que comem, né? É impressionante. Então, veja bem. Uma ganha a vida noticiando videogames. A outra ganha a vida fazendo videogames. Qual que é o consumidor de videogames? O gamer. E aí, o que as duas se juntam para fazer? Xingar gamers. Falar que gamers são... Cara, é cuspir num prato que se come de uma maneira tão imbecil? É tão idiota isso? Me surpreende. Eu te pergunto, por que eles estão trabalhando com isso, então? Por que elas estão trabalhando com videogames? Por que o foco da vida delas é videogame? Elas odeiam os gamers? Elas odeiam os jogos? Porra, você trabalha com uma coisa que você odeia, meu? Você trabalha com uma comunidade que você odeia? Você está fazendo o que aqui, então? Eu não entendo esse povo. É um povo tão mesquinho. É um povo tão dolorido. É um povo com um cérebro tão corrompido por ideologias que eles estão dispostos a trabalhar com pessoas que eles odeiam e com coisas que eles odeiam só na possibilidade de, talvez, modificar essas coisas e deixar mais ao seu bel prazer, mas de acordo com seus interesses e ideologias pessoais. Nossa, mas que gente mesquinha. Que gente lixo. E que bom. Que bom que essas pessoas estão cada vez mais se auto-expondo. Que bom que essa máscara está ficando cada vez mais escancarada para o público ver e perceber o que está acontecendo. E que bom que, mais do que nunca, os gamers estão cientes disso, estão percebendo esses absurdos e estão começando a voltar com a carteira, né? Cada vez mais o gamer está boicotando esses projetos ativistas, estão boicotando esses projetos e estúdios lacrolas. Vira e mexe tem notícia aí de jogo da Sweet Baby Inc. e outros jogos que passaram por modificações baseadas em consultorias de diversidade e inclusão. Flopando lindamente. E isso daqui eu acho que vai ser um outro caso, tá? Eu acho que muita gente não vai apoiar o jogo do Pantera Negra quando ele de fato for lançado. Porque mesmo que ele seja um jogo incrível, é o que eu falei. Você quer bancar esse tipo de gente? Você acha legal bancar esse tipo de pessoa? Pra mim isso daqui é lixo, mano. Pra mim isso daqui, isso e um rato de esgoto é a mesma pessoa. É a mesma coisa. Assim, tenho certeza que muita gente também não vai compactuar com esses absurdos, não vai compactuar com essas perspectivas. E depois, meu amigo, chora. Depois, quando a EA for lá e perder não sei quantos milhões de dólares com o jogo, depois não chora. Porque foram vocês que contrataram esses ativistas disfarçados de desenvolvedores, vocês que contrataram essas pessoas para trabalhar com jogos, sendo que elas não gostam de jogos, elas não gostam dos gamers. E, meu amigo, se você não consegue respeitar o seu público-alvo, você está fadado a ter um fracasso. Então, quanto antes eles aprenderem isso, melhor. Mas até lá, a gente vai continuar votando com a carteira e eu convido vocês a fazerem o mesmo. Sim, e até lá as pessoas falam besteira e bloqueiam o perfil, né? É, porque são tudo covardes, né? Na hora de falar bosta na rede social, é lindo, é maravilhoso, faz frase de efeito, coloca na estampa da camisa. Mas aí, quando o pessoal vê e vai discordar, vai dar uma represália, vai bater de frente, aí são os primeiros covardões a trancarem as redes sociais. Bando de covardes inúteis. Meu, pra mim, o único erro do Elon Musk, que eu comprar no Twitter, é ele não remover essa coisa de perfis privados. Tinha que deixar essa desgraça descancarada e impedir eles de deletarem os perfis. Pra todo mundo ver como filhas da puta e com falsos, péssimos, esse tipo de pessoa realmente é. Mas mesmo que o Elon Musk não venha fazer isso, a gente tá aqui, né, pra justamente poder explanar e debater sobre essas coisas com vocês. E é por isso que eu convido vocês a deixarem a sua opinião nos comentários agora. Qual que é a sua perspectiva sobre tudo isso que a gente falou agora? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater. Convido vocês também a se inscreverem aqui na central pra não perder nenhuma novidade no mundo dos games. e convido você também a checar os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Lembre-se de votar com a carteira. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho